O governador Fernando Pimentel estão colocando em risco os próprios recebimentos que os municípios têm direito para o ano que vem, uma vez que se o fundo não for aprovado, restará ao governo o cancelamento de empenhos e, por consequência, o cancelamento das dívidas. Marco Antônio, então a gente viu a entrevista do deputado André Quintão, nós temos ainda uma entrevista com o deputado Gustavo Valadares, a gente só vai transmitir a reunião e a gente volta a conversar depois? Combinado. Ok? Então você acompanha a partir de agora a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira, o deputado Dirceu Ribeiro faz a leitura da ata da reunião anterior. A palavra para discutir a ata o deputado Filipe Atier. Após o que? Suscita a questão de ordem o deputado Gustavo Valadares, prontamente respondida pela presidência. Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser feita, são as atas aprovadas sem restrições. Nos termos do edital de convocação, faça a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, quando suscita a questão de ordem os deputados Cristiano Silveira, Alencada Silveira, Júnior, Paulo Guedes, Fred Costa, Rogério Correia. Após o que? Fase uso da palavra pelo artigo 164 do Regimento Interno, deputado André Quintão. A seguir, suscita a questão de ordem os deputados Alen Santiago, Duarte Bixi, Sargento Rodrigues, Noraldino Júnior e Bosco. Esgotado o prazo destinado a esta fase, passa a segunda fase da ordem do dia com apreciação das matérias constantes da pauta. Momento em que o presidente, em atenção à questão de ordem, pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, determina que seja feita a chamada para a recomposição do corvo. A chamada responde 34 deputados, número insuficiente para a votação, mas suficiente para a discussão da matéria constante da pauta. Anunciado o prosseguimento da discussão, em turno único, o projeto de lei 5.406, de 2018, fazem uso da palavra para continuar a discussão da matéria, o deputado Rogério Correia, que no decorrer do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Ato contínuo. A presidenta verifica de plano a inexistência de coro para a continuação do trabalho. Agora, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, às 18h às 14h, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, a ata. Vendo quem queira se manifestar, perfeitamente para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Perfeitamente. Então, diante do exposto, vamos, assim, aprovar a ata. A ata aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Pela ordem do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria... Eu gostaria de trazer aqui, presidente, uma fala que eu julgo muito importante diante do cenário que nós estamos vivendo. O governador Fernando Pimentel e os seus aliados aqui na Assembleia, mas de forma muito especial a bancada do PT, insistindo em aprovar uma matéria do chamado Fundo Extraordinário, que não existe fundo, tentando vincular receitas futuras numa contabilidade fraudulenta, tentando enganar o povo de Minas Gerais. Do outro lado, presidente, tem uma propaganda circulando nas rádios, redes de TV, rádios, que diz o seguinte, presidente, eu gostaria de passar essa propaganda para que vossa excelência entenda o sofrimento, o sofrimento, principalmente, dos servidores públicos de Minas Gerais e essa propaganda, que chega a ser, ao meu ver, um deboche. Eu vou pedir o nosso serviço de som, que ele possa aumentar um pouco aqui o som desse microfone, para que as pessoas possam ouvir. Você tem algum débito com a CEMIG? Então aproveite o décimo terceiro salário para quitar suas contas em atraso com condições especiais. No pagamento à vista, tem isenção de multas e juros. Já para parcelar, as prestações ficaram mais atrativas. Essa é uma grande oportunidade de evitar a suspensão dos serviços de energia ou ter o seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito. Para saber mais, ligue 0800 721 7003 de segunda a sábado, das 9 às 21 horas, ou procure uma das agências da rede CEMIG Fácil. Você também pode resolver através do site cemig.com.br, onde, inclusive, as taxas para negociação são ainda menores. Mas fique ligado, porque essas condições só vão até o dia 21 de dezembro. CEMIG. Nossa energia. Sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Presidente, a Vossa Excelência pode perceber e os demais colegas deputados, a propaganda da CEMIG convoca os seus clientes, os consumidores que utilizam a CEMIG para aproveitar o 10 terceiro salário e ir lá e quitar as contas em atraso. E estabelece sua vala até dia 21. Mas, por outro lado, presidente, até agora, o Fernando Pimentel, do PT, do PT, de Minas Gerais, que ainda está sentado na cadeira de governador, não falou nada do 10 terceiro, do servidor público. Até agora, chega a ser um deboche. Chega a ser um deboche, uma covardia. Eles põem uma propaganda na CEMIG, que é uma empresa pública, cujo capital majoritário é do governo do Estado, e fala para o cidadão, o cliente, o consumidor, utilizar o 10 terceiro para pagar as suas contas, que ele vai ter até o desconto. E estabelece que o prazo máximo é dia 21. Olha, presidente, hoje é dia 18 de dezembro, e os nossos servidores estão desesperados, porque até agora não tem notícia nenhuma, nenhuma, de quando vão receber e quanto vão receber. Enquanto isso, as notícias que chegam até nós, e Fernando Pimentel já está com as passagens compras para ir para Paris, para passear no exterior, que o trabalho dele, o emprego dele como secretário de Estado já está arrumado no Estado do Rio de Janeiro, ou melhor, no Estado da Bahia, onde o PT ganhou as eleições. É um escárnio, presidente, é um deboche. O governo do Estado faz uma propaganda através da CEMIG dizendo para que o consumidor vá até a CEMIG, de quitar o débito com o seu décimo terceiro, e até agora nada. Será que esse prazo do dia 21, o governador vai cumprir? Será que ele vai pagar o servidor público décimo terceiro? Olha, décimo terceiro, presidente, não é favor, o governador não está fazendo favor de pagar o décimo terceiro. É um direito do trabalhador, do servidor público civil e militar, e até agora nada. E eu queria fazer um apelo aos demais colegas deputados que pudessem engrossar esse couro, que pudessem untar a nós para também cobrar aqui da tribuna. E o que a gente vê aqui? A gente vê aqui é a bancada do PT empenhadíssima em aprovar o projeto do fundo para livrar a cara de Pimentel. é isso que a gente vê aqui, o líder de governo. E agora, eles estão fazendo uma chantagemzinha. Uma chantagem? Olha, se não votar o fundo que é o estelionato da gestão do governo PT, nós não votamos o orçamento do Estado. Olha, vai fazer chantagem com outro. Vai fazer chantagem com outro deputado. quem precisa da aprovação desse fundo, presidente, é o próximo governo, para ele não ficar restrito à utilização de um dozeavos por mês da receita do orçamento anterior, que é o que está previsto na lei. Então, mais uma chantagem. A bancada dos governistas, dos aliados do PT aqui na Assembleia e o próprio PT, chantageando o conjunto dos deputados para, se não votar o projeto do estelionato do fundo, eles não querem votar agora o orçamento. É brincadeira, é uma piada de mau gosto, é zombar. Com relação a essa questão da SEMIG, no décimo terceiro, isso é deboche do servidor, presidente. É um deboche, é um escárnio. Este é o governo do PT em Minas Gerais, que, graças a Deus, recebeu um não retumbante nas urnas em primeiro turno. Perfeitamente. Vamos chamar o primeiro orador, o deputado Dilson Mello. senhor presidente, caros colegas dessa Assembleia, prezados ouvintes e participantes do canal da Assembleia ao longo desses anos, não sou de usar muito a tribuna, mas estamos em final de um mandato, mandato muito profícuo, muito discutido, mandato que essa casa avançou a passos largos nas conquistas sociais, que deu aos deputados ampla condição de executarem bem o seu mandato, mas chegamos ao fim de uma era. Felizmente, chegamos ao fim de uma era pimentel, o que é bom para todo mundo. expectativa de um próximo governo que possa apresentar resultados e que o povo de Minas Gerais possa ser um pouco mais feliz. Ao longo desse tempo, debatemos exaustivamente as condições para que pudessem fazer um bom governo. Foi aqui advertido por diversas vezes para que tomasse cuidado na caminhada que o PT dava a esse governo. fez-se ouvido de mercador e chegamos à atual situação desse governo. Sem crédito, sem nenhuma obra, os funcionários todos desesperados, insegurança total no Estado, enfim, nada a comemorar a não ser a chegada do Natal e o fim desse governo. Nada mais a comemorar. Eu lamento muito, porque estando aqui a sete mandatos e para o próximo aqui não estarei, porque não deu esse ano para mim. E fico muito feliz de ter aqui exercido sete mandatos consecutivos, mais um de prefeito de Varginha. Honestamente, me sinto um vencedor, porque saio dessa Assembleia da mesma forma aqui entrei, cabeça erguida, ficha limpa, sem nenhuma denúncia e sem nenhum processo nas minhas costas. Fui secretário-geral dessa Assembleia três vezes. Na prática, administrei essa Assembleia três vezes com bons presidentes que aqui passaram. Eu não digo até breve ou até logo, porque o meu tempo já passou, é hora de renovação, mas o que me coloca aqui para falar com vocês é para agradecer a amizade que eu tive aqui durante 28 anos. Bons companheiros que aqui deixaram marcas, que fizeram projetos que enalteceram e dignificaram a sua carreira. Aqui fiz uma amizade bastante sólida que realmente deixa saudades. Deixa saudades porque a gente aprende a amar também a Assembleia, defendê-la de unhas e dentes para que ela possa sempre orgulhar os mineiros que em nós votam a cada quatro anos. Então, meus amigos, eu estou dizendo a vocês muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos ensinamentos que me deram aqui ao longo de 28 anos. Saio com experiência, mas ainda saio como aprendiz. Saio como aprendiz porque não tive as condições de ganhar a próxima, essa última eleição. Então, continuo sendo um aprendiz. Mas, honestamente, me perdoe a falta de humildade. Me sinto um vencedor porque não fiz aqui sequer uma única inimizade. Curti aqui durante esses anos mais de 200 deputados ou 300 que aqui passaram ao longo desses 28 anos. Passei por 11 governadores. Tenho certeza que eu pude ajudá-los a todos. Fui secretário de Estado de Aécio, de Anastasia, fiz o que podia, deixei marcas relevantes daquilo que podemos fazer de bem aos municípios. Então, eu quero agradecer a vocês. Saio com o coração cheio de saudades porque essa casa deixa saudades. Agora, não nos vicia também na Assembleia porque isso aqui é passageiro, isso aqui é uma missão, isso aqui é um sacerdócio para quem quer levar a sério a função de ser deputado. Tem que ser. Saio com o coração cheio de alegria. Mas, eu quero aqui realçar o trabalho dos meus secretários de gabinete. Se vocês imaginarem, eu tenho funcionários que trabalham comigo há 28 anos. Nunca tive o desprazer de mandar um funcionário do meu gabinete embora. Saíram para outras aventuras, para ganhar melhor, para outros desafios. Tem que agradecê-los a todos porque o deputado é aquilo que o seu gabinete é. Se o seu gabinete não prestar bom serviço, em vão, os deputados ficam por aí lutando para prestar bom serviço. O deputado é reflexo do seu gabinete. Por isso, os meus 28 anos são comemorados com glória, porque tenho secretários eficientes, colaboradores, honestos e, acima de tudo, competentes. A todos eles, não vou citar nomes, porque tenho no meu gabinete 20 auxiliares, 20 secretários, mas a todos eles, meu muito obrigado, meu chefe de gabinete, Alencar, Amara, Liliane, Alessandra, Tiago, Patrícia, olha, João, Caroline, Marcão, Roberto, meu motorista, o Edomilson, o Washington, e vai por aí afora, Ione. Então, meus amigos, são 28 anos de luta. Quero agradecer à Assembleia, que eu sempre disse que essa casa é competente, porque tem um corpo docente de primeira qualidade. Os funcionários dessa casa são extraordinariamente eficientes, e nós temos que valorizar, valorizá-los. E eu quero aqui destacar uma amizade que fiz nessa casa e que pouca gente às vezes lembra. São os seguranças dessa casa. Sou amigo de todos eles, pessoas da melhor qualidade, pessoas eficientes, educados, e que muitos aqui às vezes criam problemas. E vocês não sabem o que é ser guardas, protetores, eficientes, como eles são nessa casa. Então, aos seguranças dessa casa, o meu abraço, afetuoso abraço, vocês são gente muito boa, que Deus abençoe, que vocês continuem uma carreira, porque a Assembleia propicia isso. Ao meu presidente, Adalclévia, que aqui não está, muito bem substituído pelo Dalmo, quero agradecer, porque essa casa é de convívio, mas é de autoconfiança. se não tivermos confiança uns nos outros, essa casa não vai para frente. E aqui faço um alerta aos senhores, que vão continuar o ano que vem. Essa casa teve uma modificação muito marcante. Vem aí, deputados novos, não os conheço a todos, mas posso dizer que está vindo muito bravateiro, muito metido a moralista, muito metido a querer fazer aquilo que eles não têm competência de fazer. E vem para essa casa sem o mínimo de noção o que é ser exigido um deputado e a responsabilidade que tem com os seus eleitores. Então, senhores, fiquem atentos, esqueçam de partido, esqueçam de bloco e venham defender a Assembleia Legislativa no seu todo, porque aqui é a residência de vocês, aqui é a família que vocês têm para prestar um bom serviço, empresários, professores, advogados, cada um na sua profissão, mas aqui são trabalhadores do povo de Minas Gerais. Então, a todos vocês, eu quero agradecer, e em especial a minha esposa e a meu filho. Vocês sabem que quando se torna deputado, de primeira mão, você deixa um pouco a família de lado. Porque ela tem que compreender as suas viagens, as suas noites mal dormidas, chegar tarde em casa e etc. Você acaba deixando de lado. Você deixa os bons amigos, mas, por incrível que pareça, enche de maus amigos e de oportunistas que vêem você o poder de conseguir alguma coisa. Você deixa de lado o seu trabalho e a sua profissão. e eu brincava agora há pouco aqui com meu amigo Arnaldo e falei, olha, todo deputado que vem novo nessa casa costumo levá-lo ao meu gabinete para dizer, meu filho, cuida da sua profissão, porque a Assembleia efêmera é passageira. Você tem uma profissão a continuar, porque depois de estar aqui 28 anos, vejo deputados que não se dispuseram a dar continuidade àquilo que trata da sua família, que dá dignidade à sua existência e depois sabe o que acontece? Ele perde eleição, fica aí vendendo rifa, pedindo dinheiro emprestado, pedindo carguinho na Assembleia para que ele possa ter uma vida pelo menos mais digna. Isso nós não podemos cometer. Nós temos que cuidar da nossa profissão, porque em primeiro lugar está a nossa família. Aqui, como eu disse, é efêmero. Então, eu quero agradecer à minha esposa Iris, ao meu filho de Uzinho, que caminharam comigo, ele 19 anos e ela aos 28 anos que aqui estou. Companheira leal, trabalhadora, dedicada, sofredora, mas soube suportar esses 28 anos. Então, ao meu Deus, a quem eu acredito e tenho certeza absoluta, não é conversa de perdedor, mas é conversa de quem é devoto e de quem crê. Tenho certeza que Deus me preserva de coisas piores e guarda para mim coisas melhores no futuro. Tenho certeza disso. O Deus que eu creio não prepara coisas ruins para a gente. Então, eu saio daqui com o coração repleto de alegria, com muita tranquilidade, sorrindo sempre e dizendo, fui feliz durante 28 anos pelos amigos que tive, pelos companheiros que tive, pelo trabalho que apresentei na Assembleia e porque Deus continua meu amigo, me permitindo sair daqui ficha limpa, cheio de fé e com esperança de que Minas vai dar certo e de que o Brasil vai dar certo. Com a parte, Dilson. Com o maior prazer. Dilson, vou começar por aqui, vou começar pela deputada, né? Deputada Rosângela. Preferência para as mulheres, minha amiga Rosângela. Obrigada, deputado Gustavo, quero agradecer o deputado Dilson Mello por esse tempo que prestou esse serviço no Estado de Minas Gerais e quero agradecer também pessoalmente deputado Dilson pela acolhida a que me deu quando eu cheguei aqui nessa casa e que já estou por três mandatos. Você como companheiro, amigo, orientador, conselheiro, sempre teve uma palavra amigo, uma palavra de incentivo para que eu estivesse aqui nessa casa. E eu quero aqui te parabenizar porque você está saindo com um legado, com um legado grande à sua família, com um serviço prestado e que teve aqui, foi sempre combativo nessa casa. Na hora de ser combativo, de ser defensivo aqui, Vossa Excelência foi e atuou e eu sou testemunha disso por esses três mandatos. Quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência é um campeão, não é de sucesso, é um campeão e que eu digo aqui quando terminou as eleições. Pena que nós estamos aqui perdendo grandes deputados nesta casa e um deles é Vossa Excelência. É uma pena porque quem perde não é Vossa Excelência, quem perde é o nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigado, Rosângela, você é um amor de pessoa e continue o seu trabalho. Trabalho social que você faz em Patinga, na região, você merece estar aqui, viu? Meu abraço e minha eterna amizade. Ao meu amigo Gustavo, meu líder Gustavo Valadari. Deputado Dilso, serei breve, grande amigo, companheiro, uma das figuras, eu tenho certeza, mais brilhantes que já passou por esta casa, homem equilibrado, de bom senso, responsável durante todos os seus 28 anos de mandato, 28 anos em que se dedicou à vida pública, à Assembleia Exativa e ao povo de Minas Gerais. Fica aqui o meu reconhecimento, tenho certeza que outros companheiros também o farão, mas o faço, acho que tenho a procuração, pelo menos, para fazer por aqueles que aqui não estão, em nome do nosso bloco de oposição, daqueles que conviveram com Vossa Excelência ao longo desses 28 anos, alguns mais, outros menos, mas aprendemos muito e tenho certeza que se quiser, não sei se esta será a sua vontade, mas que se quiser o povo de Minas o trará de volta e esta despedida de hoje se tornará num até breve, porque durante esses próximos quatro anos, a sua ausência será sentida, não só pelos seus pares aqui da casa, mas também pelos cidadãos de Minas que precisam de representantes como você, equilibrado, responsável, trabalhador e acima de tudo um homem de bem e muito capaz. Felicidades, que Deus esteja contigo aí sempre e conte sempre com esse amigo aqui. Amém. Muito obrigado. Uma parte, deputado. Uma parte. Antônio Carlos Arantes, meu amigo. Obrigado, amigo de Uso, eu queria cumprimentar e parabenizar o deputado de Uso, com 28 anos nesta casa e deixo aqui o nome de um homem bom, coração, grande, e eu confesso, deputado de Uso, que eu não cresci, eu não sou nenhum grande deputado, tenho consciência que eu faço o que eu posso, mas eu aprendi muito e uma das pessoas que mais me ensinaram, mais me incentivaram e mais me protegeram foi Vossa Excelência. E, para mim, isto não tem preço. Eu queria agradecer. Eu serei eternamente grato estar deixando esta casa, mas o nome fica. O nome de um homem bom, amigo e que sai daqui com nome limpo. Parabéns e que Deus proteja você, a Iris, o Diozinho, toda a sua família, saúde e paz. Merecer tua amizade, Carlos Arantes. Uma parte. É para mim uma honra, com prazer, Carlos, porque você é um cara batalhador e é um dos que merece estar aqui também pelo trabalho, viu? Parabéns. Carlos. Eu queria fazer cor, Dioz, a todos os elogios que os deputados que falaram e mesmo os que não vão ter oportunidade de cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência é um homem bom, é um cidadão exemplar, um pai de família exemplar, um homem útil à sua profissão, ao seu povo, ao nosso Estado. Mas eu queria desenvolver aqui, em alguns segundos, a perca que nós vamos ter de um político. O Brasil está precisando de bons políticos, de pessoas que têm postura, de pessoas que têm um comportamento, não é um comportamento momentâneo, de momento, para aparecer, para poder dar uma entrevista, para sair no jornal. Um comportamento que foi consolidado ao longo de 28 anos. E Vossa Excelência faz parte da história dessa casa. A sua voz vai retumbar nesse salão durante muitos anos. É importante para a gente espelhar no deputado Dilson Mello, em Vossa Excelência. O companheiro Leal, os prefeitos, apresentou propostas importantes, úteis à sociedade mineira. Então, nós vamos, nós não vamos perder o amigo Dilson. Essa amizade, ela vai perdurar, ela vai continuar fora das paredes dessa casa. Nós estamos perdendo um político experiente, correto, que ao longo de 28 anos sai de cabeça erguida, sem macular o seu nome, sem manchar o seu nome. Isto é uma perda importantíssima para o nosso Estado e para o nosso país. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, como ser humano, como cidadão, mas aqui dentro, com certeza, o exemplo que o senhor trouxe para a gente, as palavras que proferiu, a sua atuação parlamentar, ela não vai desaparecer com o tempo, que Deus lhe proteja. Um abraço, Carlos, vamos lá. Meu amigo Elita Arquínio, grande companheiro. Grande, Dilson Mello, meu deputado, modelo ao qual você fez escola nessa casa. Escola de um grande deputado, um deputado consciente do parlamento, do executivo, você trouxe muita luz aqui nessa casa. Você serviu de timoneiro para aqueles que chegam aqui, porque eu entrei junto com você, com aquela turma lá de ex-prefeito, com aquele entusiasmo, mas você já trouxe o seu cabedal de conhecimentos lá da sua vaginha e a sua própria atividade profissional, enfim, você foi nosso aqui, pelo menos para mim, você foi um professor, porque eu cheguei aqui totalmente analfabeto com relação até aos três poderes. Eu saí da minha profissão praticamente de uma sala de cirurgia para entrar aqui por coincidências que Deus provoca, e você foi o meu principal orientador aqui. E eu pude caminhar na casa, aprender sempre dialogando com você, né, e com a sua experiência, que o homem é matéria, espírito, cultura que você tem do parlamento, da própria vida, do que você estudou, e sobretudo experiência. E essa experiência sua aqui foi enriquecendo você mesmo, enriquecendo a nós com as suas orientações. E o conheço como pai de família exemplar, marido exemplar, pai exemplar, e também amigo, sobretudo, do seu povo, e também aqui do nosso parlamento. Aqui você vai ser sempre uma pessoa lembrada, você vai deixar uma lacuna aqui, que vai ser preenchida pela inspiração daqueles que conviveram com você e convivem como nós ainda, Deus permitindo, vai servir de suporte, de resistência, de resiliência para continuar caminhando aqui. Portanto, você está presente no nosso imaginário, nas nossas propostas, nos nossos ideais aqui. Mas sei que é um até breve. Nós queremos te abraçar nessa hora com um abraço fraternal, essa esfera aqui de amor, essa atmosfera de amor que nós também temos no parlamento, que o parlamento nos ensina tudo que vem do povo e essa casa é plural. E você soube ser plural com todos, trazendo bons projetos, projetos para o povo de Minas Gerais. Durante esses 28 anos, eu tive uma digressão de quatro anos, um recuo, mas convivi aqui sempre também como subsecretário, trazendo as dificuldades que nós tínhamos lá, adjunto, e você sempre me orientou em toda a nossa atividade aqui e fora dessa atividade. Portanto, por tudo isso, eu te agradeço, como a gente, um aluno, agradece um professor, apesar de nós termos vivido o mesmo tempo aqui. Isso é que vai me inspirar, me dar força para continuar, porque eu também devo estar no último mandato, mas nós queremos representar o povo como você sempre representou, até o último dia, e, portanto, eu quero aqui pedir a Deus que te proteja, ilumine os seus passos, da sua família, e que, sobretudo, você não será esquecido jamais por todos nós. Muito obrigado pela companhia, e nós vamos continuar juntos. Deus lhe pague por tudo. Obrigado. Obrigado, Eli, pela sua amizade. Uma parte, meu amigo, Dilson. Eu quero o Dilson, eu acho que aqui, hoje, o que cada um aqui está usando da palavra para reconhecer o seu trabalho, eu queria dizer para você que, ainda bem que a amizade fica, que o companheirismo fica, mas que aqui, como todos aqui, eu também vou sentir muito a sua falta. Apesar do que aqui colocaram, eu acho que todos reconhecem você, um dos deputados mais brilhantes que essa casa já teve, e, além só da sua competência como deputado, mas você tem um lado muito humano, muito positivo, essa amizade que você construiu aqui na casa, esse companheirismo, eu não sei, realmente, se você é só amigo, se você é companheiro, só, mas, para mim, você também foi um pai aqui nessa casa, e, eu sei que nós vamos sentir muito aqui, a sua ausência aqui na casa, mas, conto com a sua amizade, sempre, você sabe disso, quero, também, acho que você foi muito feliz aqui quando você dividiu todo esse sucesso seu com a Iris e também com o Diozinho, porque eu acho que a família também sofre muito e faz parte de todo esse processo nosso, mas o que eu tenho de falar, Diozinho, é só uma palavra, muito, mas muito obrigado mesmo por tudo aquilo que você fez aqui para essa casa e, em especial, o que você fez por mim, tá? Abraço, meu irmão. Você é meu irmão, meu amigo Felipe, a ti, não tivemos a mesma sorte, né, você como federal, mas espero que o Arlen, o Braulio, o Sargento Rodrigues possa fazer aqui aquilo que nós não conseguimos fazer, né, ao longo desse tempo, mas você é novo, brilhante, um dos mais competentes e tenho certeza que você volta muito breve para a vida pública. Caro Dilson, eu peço essa parte para me render a sua bondade, a sua palavra, a sua correção de presidente do PTB, de colega de bancada, a sua lealdade ao trabalho que você tem aqui em 28 anos, ao reconhecimento do zelo pela sua família, pelos seus eleitores, pelo amor à sua varginha. Eu quero dizer, Dilson, que foi um prazer te conhecer, um prazer estar no seu partido, que você me ajudou muito, eu sou muito grato e que realmente você é uma pessoa com história nessa casa. Sai pela porta da frente assim como entrou pela porta da frente. Que Deus abençoe você, que você possa continuar a ser esse grande Dilson, esse grande ser humano, essa grande pessoa, esse grande companheiro, esse grande parlamentar que foi nessa casa e que vai continuar na vida privada como empresário, como pai, como cidadão. Muito obrigado por ter a sua convivência, muito obrigado por permitir que eu esteja no seu partido, muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e lhe dê em dobro. Amém. Uma pausa, senhor deputado. Bosco, presidente, pedindo, muito agradecendo da sua compreensão, há tanto tempo, mas Bosco, com a palavra meu amigo Bosco. Caro deputado Dilson Mello, o exemplo dos companheiros que me antecederam, também não poderia deixar aqui de fazer aqui uma simples manifestação, mas o faço de coração, porque eu tenho orgulho de estar aqui exercendo o meu segundo mandato nesta Assembleia de Minas Gerais e, sobretudo, porque a Assembleia de Minas Gerais é uma referência entre todas as assembleias de todos os estados. E eu acredito que tudo isso não aconteceu por um acaso. Se a Assembleia de Minas Gerais é o que hoje tem a estrutura que tem hoje e atende todos os municípios de Minas Gerais da melhor forma possível, como atende, é porque realmente por aqui já passaram e estão aqui grandes homens, grandes lideranças políticas que são modelos, que são exemplos a serem seguidos por todas as novas lideranças que aqui estão e aquelas que deverão chegar. Então, portanto, eu gostaria aqui de render essa homenagem a você e, da mesma forma, dos colegas que me antecederam. Te agradecer muito porque eu, quando cheguei a esta casa com pouca experiência na política, com apenas quatro mandatos como vereador na minha querida cidade de Araxá, você foi um dos primeiros deputados que me convidou para visitar o seu gabinete e ali conversamos por diversas vezes, por várias horas e sempre você nos dando bons conselhos, nos dando e nos passando boas ideias. Então, Dils, eu quero aqui, como deputado estadual, como cidadão de Minas Gerais, te parabenizar pelos sete mandatos que você teve aqui na Assembleia Legislativa, pelas vezes que você ocupou secretarias de governo que também contribuem muito, não só com os governos que você participou, mas contribuindo muito com Minas Gerais. E quer dizer que você não é só e tão admirado pelos seus colegas parlamentares, mas você também é uma pessoa muito admirada pelos funcionários da casa, inclusive pelos funcionários e colaboradores do meu gabinete. são seus fãs, sempre dão boas referências com relação a você. Parabéns, que Deus abençoe você dentro dessa casa, fora dessa casa e com certeza dentro ainda da sua missão você ainda terá e muito para contribuir com a política de Minas Gerais, quer seja aqui na Assembleia Legislativa ou com certeza em outro segmento da política de Minas Gerais, mas eu tenho certeza que experiência como a sua não pode ser deixado de lado. Parabéns, que Deus abençoe sempre. Obrigado, Boas, que Deus te pague. Deus, Amelo, Arlen. Deus, Amelo, nós cumprimos uma missão aqui na Assembleia, cada um cumpre a sua, alguns, mas juntos. E nós, do PTB, nós tivemos várias missões. Tivemos uma missão de ajudar alguns governos que fizeram muita coisa boa, muitas estradas, telefonia celular, melhoria das escolas, melhoria dos hospitais, da FEMIG, você participou muito disso. Participamos também da questão de uma luta através da CEDRU, que você dirigiu muito bem, com pessoas excelentes, escolhidas a dedo, como a Ed Cleusa, por exemplo, que fez um trabalho de auxiliando lá excelente. E, mais adiante, nós tivemos a missão, o nosso partido, o PTB, que é o único partido que eu participei na minha vida desde 1986 até hoje, e que você também, quando eu cheguei aqui, você já era do PTB, era o nosso líder, é o nosso líder, e o presidente do nosso partido. E a missão que o PTB teve nesse mandato foi de, mesmo com o nosso sacrifício pessoal, defender os mineiros do desmonte que foi feito no nosso Estado, onde, na maioria dos lugares, nenhuma estrada foi feita, não foi feito o pagamento dos salários das pessoas e tantas outras coisas. E você sabe que você ficou sem ter as suas emendas pagas por perseguição particular, como o Felipe Atier, como eu, como o Braulio Brás e o sargento Rodrigues. E nessa missão, realmente, nós, com o sacrifício de vários combatentes, nós, nós somos vitoriosos, porque o modelo que estava implantado em Minas Gerais, de arrasar com Minas Gerais, esse aí, você fez esse excelente combate, o bom combate, como diz o São Paulo. Você foi uma peça fundamental, é uma peça fundamental para que Minas Gerais tenha um novo caminho que não seja esse da destruição total. Então, sacrifício. É lógico que numa guerra várias pessoas às vezes são feridas, algumas o ferimento é quase letal. E você cumpriu em todos os momentos aqui a sua missão de lutar pelo povo de Minas Gerais e principalmente pelo povo do sul de Minas. Fica aqui o nosso abraço, porque essa é uma trincheira. Agora, nós temos algumas outras trincheiras que você, como o nosso presidente do PTB, nós temos que ocupar espaços e buscar o que for melhor para esse povo da nossa terra de Minas Gerais, que hoje, infelizmente, é um dos estados mais endividados, onde praticamente não se cumpre com o prefeito, com o funcionário público, com os hospitais, com essa questão toda. E você é um vitorioso, principalmente, porque lutou o bom combate. Receba a minha admiração, continuemos a nossa amizade e vamos lá, sob a sua direção, fazer com que o nosso partido possa se reabilitar, possa, que as baixas que aconteceram, que elas possam ou voltar à ativa ou serem substituídas, que vai chegando no momento que eu mesmo, com meus 64, já está quase na hora de ir embora para casa, cuidar aí do meu neto. Um abraço, Dilson, de coração. Obrigado, Arlen. Vitor, uma parte? Meu amigo, irmão mais novo, João Vitor. Olha, queria, de maneira muito fraternal, te abraçar. Esses oito anos de convivência, sempre tive o privilégio de chamar de tio Dilson aqui na casa, de maneira muito carinhosa e muito respeitosa pela sua história, pela sua biografia, pelo carinho que sempre tratou os deputados mais jovens, pelo respeito que sempre devotou aos seus companheiros. Durante esses oito anos fomos companheiros de bloco parlamentar, primeiro no governo, depois na oposição, e sempre tive a oportunidade de aprender muito com a sua ponderação, com a sua tolerância, com o seu espírito conciliador, com o seu espírito de respeito ao parlamento, que é uma marca que Vossa Excelência deixa nessa casa, de sempre orientar os mais jovens que aqui chegavam, de que mais importante do que a nossa vontade individual é a construção do coletivo, é a construção do respeito à Assembleia Legislativa, que é muito maior do que qualquer um de nós individualmente. E essa é a marca que eu sempre guardarei do seu mandato, dos seus ensinamentos. um homem que sempre tratou a Assembleia como muito mais importante do que os nossos desejos individuais, porque todos nós como parlamentares passaremos em algum momento. E essa casa aqui, que é sagrada, ela permanecerá, porque ela é a representação do povo mineiro, que Vossa Excelência fez tão bem durante todos esses sete mandatos. A sua história, a sua biografia, ela é tão grande que ela não cabe no glorioso e querido Melão, estádio Dilsomelo, onde tantas vezes tive a oportunidade de cobrir jogos de futebol em minha carreira na Rádio Tatiaia. Sua biografia extrapola os limites daquele grande estádio que leva o seu nome, da querida cidade de Varginha, que tão bem o senhor representou como prefeito e que representa como deputado. Fará muita falta nessa casa, fará muita falta ao parlamento, mas tenho certeza que permanecerá nativa na vida pública. O senhor é um animal político, é um homem forjado para isso. Esse simples parlamentar que vos dirige essas palavras não tem essa pretensão de construir uma vida política tão longa quanto a de Vossa Excelência. Acho que me realizo em outras áreas, como da comunicação, do jornalismo, do esporte, que tanto gosto e creio que em algum tempo seguirei normalmente por esse meu caminho de vida porque sou forjado para a comunicação, tal como Vossa Excelência é forjado para a vida pública, forjado para a política, forjado para a construção do país, para a construção do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza que, independentemente de ter mandato ou não, continuaremos contando com os seus conselhos, com a sua sabedoria, com a sua capacidade, com a sua inteligência como homem público e que terá total condição de contribuir com Minas Gerais em outras frentes, como, por exemplo, a frente do glorioso PTB que tanto já fez por esse Estado de Minas Gerais. Muito obrigado por tudo. Venho aqui te agradecer por tantos conselhos, por tantos ensinamentos, por tantas palavras de orientação em momentos importantes desses oito anos que convivemos aqui no Parlamento. Muito obrigado por tudo, tio Gilzomelo, e que seja muito feliz nessa nova etapa da vida. Obrigado, João. Deus te abençoe sempre. Minha amiga Celise, que ajudou a construir a Assembleia como funcionária exemplar e agora como deputada. Vem engrandecendo. Vem uma honra, viu, Celise? Vem o seu trabalho, a sua amizade, viu? Meu querido deputado Gilzomelo, eu falo querido, assim, com o coração cheio. Porque eu que conheci ainda como funcionária a sua competência como deputado nessa casa. Eu me lembro bem do senhor quando foi corregedor da Assembleia, que precisamos conversar tantas vezes. Então, a sua competência, a sua forma de trabalho, a sua gentileza com as pessoas. Conheci também seu coleguismo, a amizade que teve com meu pai, que foi seu colega, com meu cunhado, que foi seu colega. Quanto tempo de convivência, eu quero dizer, assim, que sou testemunha viva do seu trabalho, da sua competência, e o que eu preciso dizer hoje é que já estou ficando com muita saudade. Felicidades. Deus te abençoe, muito obrigado, viu, querido? Meu filho mais novo, Cássio, uma alegria, viu? Que Deus permita que você continue por muito tempo, com a palavra. Amém, meu caro Gilson, amém. E, de maneira também muito carinhosa, especial, cumprimentá-lo, deputado Gilson Melo, amigo Gilson Melo, talvez dos parlamentares aqui dessa casa, eu sou o que o conhece há mais tempo, desde que eu era bem menino lá em Passos, você que é quase meu conterrâneo, teve história lá na minha terra, Passos, é de Varginha, Gilson da Boa Esperança, de Varginha, do sul de Minas, só temos que agradecê-lo por esses anos todos dedicados à população mineira, ao sul de Minas, você com seu espírito combativo, com a sua sabedoria, tranquilidade, segurança, que sempre soube passar para nós, mais jovens, mais novos, que chegamos a essa casa também, tendo um norte para seguir. E você, sem sombra de dúvida, foi um norte para mim e para diversos demais colegas que aqui passaram. Espero que você tenha muito sucesso ainda, tem muito vigor, condições de continuar contribuindo com a vida pública e pode ter certeza, Gilson, você deixou exemplos e exemplos que serão seguidos, inclusive por mim aqui nessa trajetória política que nós escolhemos seguir. Deus te abençoe, meu caro Gilson. Cuida bem da nossa região, viu, Cássio? Passos, Capitólio, toda a região nossa lá está em boas mãos com você, viu? Minha amiga Ione, uma revelação nessa casa que tem muito tempo pela frente. Fala, minha querida. Gilson, eu só tenho que te agradecer, agradecer muito, já estou com saudade de você, você foi um líder aqui para mim, agradeço por tudo, agradeço pela amizade, pelo carinho, pela lealdade, pela sua coragem e dizer que eu peço a Deus que te abençoe nessa nova caminhada e tenha certeza, Gilson, que você tem uma amiga, uma companheira aqui, aqui e em qualquer momento. Pode ter certeza da minha amizade, da minha gratidão a você. muito, 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 muito obrigada por tudo, Gilson. Valeu, Gilson. Deus te abençoe. Amém, muito obrigado, viu, Ione, eu que agradeço. Gil, você eu considero como irmão, sempre falo para o Luiz Humberto que você é o cara mais social dessa Assembleia, mais dedicado dessa Assembleia, mais disponível dessa Assembleia, que é o companheiro simples, humilde, mas sempre dedicado. Isso para mim é uma referência, viu, tem como irmão. Eu que tenho que agradecer, esse amigo, Gilson Mello, quando cheguei aqui em 94, ele já estava aqui e que fez os ensinamentos para nós, viu, agradecer a você, a nossa amiga Iris também, casal maravilhoso, e a Assembleia não vai perder porque você vai continuar nos ajudando, nos ensinando, com a sua generosidade, com a sua sabedoria, a todos nós, é, Ione. Então, nós temos que realmente agradecer o Parlamento Mineiro, sempre, com a presença sua, sempre foi, nos momentos difíceis, foi buscar na sua experiência, na sua sabedoria, os ensinamentos. então, eu quero agradecer você também, pelo carinho, parabenizar pelo seu trabalho, em prol do sul de Minas, mas de toda Minas Gerais, eu tenho certeza que você vai continuar, nos auxiliando, nos auxiliando aqui, por muitos e muitos anos. Muito obrigado, estamos sempre juntos, obrigado por tudo. Eu que agradeço, Gil, foi uma alegria tê-lo como amigo. Uma parte, Gil. Fala, meu dinâmico adversário, mas que eu respeito muito, viu? Você vai ver como é que é bom, agora na Câmara Federal, a coisa lá é mais embaixo, hein? Com a palavra, Rogério. Obrigado, Gil. Gil, também para parabenizar você, nosso decano, 28 anos no Parlamento Estadual, e se isso aconteceu, foi por muita competência, por representar bem o seu eleitorado, em especial do sul de Minas. Então, nós divergimos aqui em várias ações, vários governos, mas sempre no campo das ideias, sem jamais termos divergido no campo pessoal, e sempre com respeito. É uma das questões que você ensina a todos nós, e que a gente, aprendendo, precisa repassar para os que vêm novatos também. Então, agradecer você por todo esse trabalho na Semelha Legislativa, você que também, como eu, foi primeiro secretário aqui na casa, seu retrato está lá na primeira secretaria, e vai ser lembrado sempre, pelo que você fez por Minas Gerais e pelo trabalho na Semelha Legislativa. Parabéns, Gil. Sucesso, viu, Rogério? Deus te abençoe também. Deputado de Osumento. Meu amigo Dalmo, cuida bem do nosso sul de Minas, viu? Com certeza. Eu quero, neste momento, em que V. Exª, aqui com voz embargada, mas saudosa, profere a sua despedida. Mas uma despedida, caríssimo, Dilsu, que fica marcada, dentro do coração, de todos nós, porque quase três décadas de trabalho incansável, defensor árduo na nossa região do sul de Minas, V. Exª, termina esse momento da sua vida parlamentar, mas termina com honradez, com dignidade, com trabalho e com respeito dos seus eleitores. Quero, particularmente, também em nome da mesa, e meu particularmente, porque há 20 anos, o primeiro deputado a me receber nesta casa, com o Dalmílio de Jesus, foi V. Exª, quando me convocava, como neste momento fala, para trabalharmos em prol do sul de Minas. E trabalhamos, trabalhamos muito. V. Exª, deixando a Assembleia, foi ocupar secretário de Estado, nunca deixou de olhar pela nossa região. Mas eu tenho certeza absoluta, esta página bonita da história de V. Exª, com a sua família, com todos os seus assessores, V. Exª nos deixa, acima de tudo, um respeito inabalável, um respeito para ser sempre lembrado. E eu, particularmente, sempre tive, por V. Exª, sempre militando nas mesmas cidades, na mesma região, mas nunca, em nenhum momento, pudemos divergir. Sempre tivemos na convergência de ideais e propósitos em nossa cidade, em nosso Parlamento. Quero que V. Exª, ao descer dessa tribuna, talvez, neste mandato, pela última vez, mas se V. Exª, foi um guerreiro, foi um gigante, mesmo na mesa diretora, como secretário, foi leal aos seus companheiros, seus amigos, e ao povo de Minas Gerais. Escreveu páginas bonitas, autor de inúmeras leis importantes para o Estado de Minas Gerais. Então, eu quero me render à minha solidariedade, o meu abraço afetuoso, em nome de todos aqueles que tiveram o prazer de ter esta convivência. e quero também, ausente aqui, falar também em nome do deputado Mourão, que igualmente, V. Exª, aqui, construiu esta página bonita de honradez, de dedicação ao nosso povo de Minas. Parabéns, V. Exª, como iniciou, é um sacerdócio, o Parlamento, empresário, bem-sucedido que é, deixou, largou todas as suas empresas para cuidar dos seus eleitores, do nosso desenvolvimento, do nosso Estado. Que Deus abençoe, V. Exª, sua família, e todos nós, e a nossa casa, com certeza, sentirá uma grande falta da sua presença, da sua inteligência, e, principalmente, da sua amizade. O meu abraço, felicidades, que Deus abençoe. Deus, muito obrigado, Dalmo, e a todos vocês, então, muito obrigado, o meu abraço, e a minha esposa, que tenho certeza que está ouvindo agora a TV Assembleia, o meu carinhoso abraço, minha querida Iris, minha esposa, que me ajudou tanto. São tantos anos juntos, felizes aqui na Assembleia, com o nosso filho, Diozinho, que tomou posse comigo desde que nasceu. desde pequenininho até esse último mandato. Se formos felizes, minha querida Iris, vamos ser muito mais felizes agora, porque agora temos tempo de viajar, curtir os amigos, ver tanta coisa boa que a política não nos permite ver, porque a gente fica tão compromissado com os deveres da Assembleia que a gente não tem tempo para muita coisa. A você, meu amor, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela dedicação. vamos ser muito mais felizes. E a você, meu Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Paulo Guedes. Antes aqui também de iniciar a minha fala de despedida, quero aqui também parabenizar ao deputado, ex-secretário desta Casa, que por sete mandatos trabalhou e defendeu o povo da sua região com muita dignidade aqui na Assembleia. Parabéns, deputado de Zomelo. Senhor presidente, caros colegas, deputados e colegas deputadas, ao povo aqui presente, ao público da nossa galeria, aos prefeitos, lideranças, à imprensa, e a todo o povo de Minas Gerais que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu venho aqui também, nessa tribuna, fazer o meu agradecimento e a minha despedida. Após 12 anos de muita luta intensa aqui na Assembleia Legislativa, me despeço desta tribuna, onde vivi grande parte da minha carreira política. Foram 12 anos de muita luta, de muito trabalho, de defesa do nosso povo, de defesa das regiões mais carentes do Estado, como o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Mucuri, o Noroeste do Estado, aonde estive presente nesses 12 anos de mandato, com muita luta, defendendo o nosso povo e a nossa gente. Quero aqui agradecer a todos os colegas deputados e deputadas que me permitiu uma bela convivência aqui nos últimos 12 anos, aonde aprendi muito. Aprendi muito aqui, presidente Daum, aprendi muito, Rogério Correia, aprendi muito com vocês. E agora o povo de Minas Gerais me deu uma nova missão, representar Minas na Câmara dos Deputados. Saio daqui da Assembleia com essa nova missão, a missão de defender o povo, a missão de defender toda a sociedade e de lutar cada vez mais para mais investimentos para Minas Gerais e especialmente para a nossa região. É o momento também de agradecer, agradecer a todos que nos ajudaram a fazer esse trabalho. um trabalho que a cada ano cresceu. Comecei minha atividade política na cidade de Manga. Nasci em São João das Missões, filho de trabalhador rural. Fui criado junto com os índios Chacriabás. Na minha região não tinha escola, minha mãe carregava água na cabeça, passei por muitas dificuldades. A caneta era inchada e o caderno era terra. Mas aos 11 anos de idade, quando meu pai pôde, pela primeira vez, me matricular de uma escola, quando fui alfabetizado na cidade de Manga, aonde tive a oportunidade de estudar na escola Presidente Olegário Maciel. E ali me tornar líder estudantil e ainda estudante me eleger vereador pelo Partido dos Trabalhadores em 1992 com apenas 190 votos. Exerci três mandatos como vereador em Manga. Em 2003, tive a honra de ser convidado pelo ex-presidente Lula para ser diretor do DENOX em Minas Gerais. E a vida me pregou essas oportunidades. O filho de trabalhador rural que cresceu vendo a mãe pegar água na cabeça, que cansou de tomar banho na quarta água da bacia, teve a honra de poder ser diretor do DENOX em Minas. E em dois anos e oito meses que fiquei lá, de ter a honra também de ter levado água para mais de 30 mil famílias do Norte e do Jequitinhonha. Em 2006, o povo dessa região me elegeu deputado estadual com 45 mil votos, me reconduzindo como deputado estadual em 2010 com 92 mil votos, em 2014 para o terceiro mandato que encerro este ano com 164 mil 831 votos, sendo naquela época o deputado mais votado da história de Minas Gerais. agora estou indo para uma nova missão, também com a votação consagradora. 176 mil 841 votos. Chego na Câmara dos Deputados com a missão e com a responsabilidade, com tudo que aprendi aqui com vocês para exercer defendendo Minas, defendendo os vales do Jequitinhonha e Mucuri, o Norte do Estado, o Noroeste, a que vejo o prefeito da nossa querida cidade de Formoso, a quem quero cumprimentar os prefeitos da região do Noroeste, também vendo aqui o meu prefeito de Lagoa dos Patos, Raul, que representa muito bem o Norte de Minas e todo o vale do Rio São Francisco. E é inspirado nessa luta de defender essas regiões que vão para a Câmara dos Deputados, com a mesma missão, com o mesmo trabalho que desenvolvi, antes mesmo de ser deputado como diretor do DENOX e como parlamentar aqui nesses 12 anos. Foram muitas bandeiras e muitas conquistas, entre elas os programas de abastecimento de água que fizemos em todas as regiões. Foram mais de 2 mil poços artesianos, foram mais de 140 mil cisternas construídas, barraginhas, adutoras. Conseguimos levar água e acabar com o sofrimento de milhares de famílias que viviam sem ter a oportunidade, como minha mãe não teve, de ter uma torneira, um chuveiro e água em suas casas. por isso, tenho certeza que saio daqui com aquele sentimento de dever cumprido, de ter ajudado a nossa região, não só com esses programas, mas com tantos outros programas criados no governo Lula, do qual fizemos partos e trabalhamos em parceria. Entre eles, o Luz para Todos, que levou a energia para mais de 12 milhões de brasileiros. o fortalecimento da agricultura familiar através do Pronarfe, tantos outros programas que apoiaram os nossos agricultores, o apoio à educação, a vinda do ProUni, do Fies, que permitiu que milhões de jovens tivessem acesso às universidades, que filho de pobres pudessem estudar e sonhar em poder ser doutor, em ser médico, em ser jornalista, em ser engenheiro, em ser advogado e tantas outras profissões. As conquistas que tivemos em todas as áreas, nas áreas sociais, no programa Minha Casa, Minha Vida, tanto urbano quanto rural, que levou dignidade e moradia para mais de 6 milhões de famílias neste país. Por isso, quero agradecer aqui a luta de todos, a luta em defesa do meio ambiente, dos projetos aprovados, dos projetos de revitalização do Rio São Francisco, os sistemas de abastecimento de água, de água tratada, de esgoto, em dezenas de cidades ribeirinhas conquistadas nos últimos anos. A luta pelas BRs, muitas delas ainda inacabadas, mas com muitos avanços, como a 135, aonde conseguimos o assaltamento dela de manga até a divisa com Bahia. Vamos continuar a luta agora do Congresso Nacional para lutar contra os entraves ainda que falte o trecho da 135 de Manga Itacarambi. Da mesma forma, lutar pela duplicação da 251, da 381, do assaltamento da 479, qual o projeto acabou de ser licitado pelo governo do Estado. Quero aqui também ressaltar vitórias importantes que obtivemos aqui nessa Casa, como a regulamentação do transporte alternativo, projeto que tramita aqui de nossa autoria, pela aprovação do projeto importante da regulamentação do queijo artesanal da Serra Geral, aprovado aqui na semana passada. Tivemos lutas importantes aqui, apresentei nesses 12 anos mais de 250 projetos de lei, dos quais 150 deles viraram leis. Foi um trabalho muito efetivo quando nós criamos e mudamos as regras do Fidro, quando criamos o novo Código Florestal de Minas Gerais, projeto de nossa autoria, como outros projetos importantes, como a criação, deputado Rogério Correia, do Dia dos Gerais. Mudamos a Constituição de Minas Gerais, corrigimos um erro histórico, todos achavam que Minas Gerais tinha começado em Mariana e a primeira cidade erguida em Minas Gerais foi nas barrancas do Rio São Francisco em Matias Cardoso, fundada pelo bandeirante Matias Cardoso, aonde está hoje erguida a igreja de Nossa Senhora da Conceição, totalmente, a igreja, Rogério, que foi totalmente recuperada no atual governo, aonde nós pedimos ao governador Fernando Pimentel os recursos para a restauração da igreja que foi restaurada. Da mesma forma, restauramos também a segunda igreja mais antiga de Minas Gerais, a igreja do Rosário em Januária, com os valores de mais de um milhão e setecentos mil reais investidos para a revitalização dessas importantes obras que marcam a fundação do nosso Estado de Minas Gerais. Aqui também apresentei projetos importantes que ainda não foram aprovados, mas tenho certeza que os meus colegas irão dar continuidade e irão lutar para a aprovação principalmente do projeto de lei que redistribui o ICMS em Minas Gerais. É uma vergonha a atual redistribuição dada pelo projeto da lei Robin Hood. A lei Robin Hood suja a barra do Robin Hood em Minas, porque ela tira dos pobres para distribuir para os ricos. O nosso projeto de ICMS para todos que estão em tramitação nessa casa regulariza essa questão, modifica os critérios e prioriza os mais pobres as regiões esquecidas que dependem exclusivamente do fundo de participação como os municípios do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Rio Doce, do Noroeste e de outras regiões pobres do Estado que está amplamente contemplada nesse projeto de lei que eu espero que os colegas dê continuidade e aprovem aqui na próxima gestão. Quero aqui agradecer a todos que nos ajudaram nessa caminhada e tenho certeza que vamos continuar esse trabalho lá em Brasília na Câmara dos Deputados. Quero agradecer a todos vocês, agradecer principalmente ao povo de Minas Gerais que me confia essa nova missão, esse novo mandato que vou exercer com muita garra, com muita energia e com muita determinação, como sempre fiz aqui nessa casa, defendendo os mais pobres, defendendo a nossa região e defendendo acima de tudo o povo de Minas Gerais. Concedo uma parte ao deputado Rogério Corrêa. Deputado Paulo Guedes, é claro que teria obrigação de parabenizá-lo pela parceria que tivemos estes anos aqui na Assembleia Legislativa em que atuamos juntos, pelo seu trabalho em Minas Gerais, notadamente no Norte de Minas, que eu conheço bem, e também por tudo aquilo que V. Exª representa, representou e vai representar ainda na política mineira. Poucos sabem, mas eu e Paulo Guedes somos amigos e colegas há bastante tempo. Eu era, deputado da Celis, vereador em Belo Horizonte, isso já se faz muito tempo, eu fui vereador aqui de 89 a 97, 10 anos. E na eleição que nós tivemos para presidente da República, primeira eleição presidencial pós-regime militar, em 89, eu, como vereador, fui escalado no segundo turno para ir em alguns municípios para reforçar a candidatura do presidente Lula no segundo turno. e um dos locais que me solicitaram para ir para fazer esse reforço era Manga, porque lá tinha um jovem que organizava os estudantes através de um grêmio estudantil que se chamava Paulo Guedes. E eu fui daqui de Belo Horizonte até o norte de Minas, que eu muito mal conhecia, e lá em Manga encontrei o Paulo Guedes, o nosso hoje deputado estadual. E o Paulo com uma juventude, eu também era muito jovem na época, mas o Paulo mais jovem que eu, organizava os estudantes secundaristas de Manga e da região. E nós fizemos lá uma belíssima plenária, aumentamos a votação do presidente Lula, que na época não ganhou as eleições, perdeu as eleições por Collor por muito pouco e depois o povo brasileiro se arrependeu. Mais ou menos a história está se repetindo, não é, Paulo Guedes? Daqui a pouco o povo estará arrependido da eleição deste candidato conservador e antidemocrático que é esse Bolsonaro. Mas o deputado Paulo Guedes, naquela época estudante, era, portanto, essa resistência no norte de Minas. E foi assim que eu o conheci, Celise. Eu como vereador e ele um jovem em Manga. Depois me apoiou umas duas vezes ainda para deputado estadual quando eu saí candidato a federal e ele, então, foi candidato a deputado estadual com o meu apoio. Eu e Virgílio Guimarães fomos candidatos a federal e o Paulo, junto com Almir Paraca, foram os nossos estaduais, um no norte e o outro no noroeste. Naquela ocasião, o Paulo Guedes foi eleito, o Virgílio Guimarães também, o Paraca também, e eu, na ocasião, não fui eleito, mas continuamos a nossa parceria. Eu voltei depois, por coincidência ou por destino, para ser colega do Paulo Guedes, que nós aqui brincamos como o Leão do Norte. E o Paulo Guedes está aqui com a gente fazendo esse belo trabalho que ele aí fez um resumo sobre essa questão. Então, Paulo, eu despeço você aqui na Assembleia Legislativa, mas vamos continuar sendo parceiro para ver que o nosso destino se encontra e muito agora na Câmara Federal. E, com certeza, poderemos fazer lá um belo trabalho, seremos parceiros. E eu aproveito também para fazer a minha despedida junto com você, contando essa história de coincidências que eu acho que nós fizemos e que aqui na Assembleia Legislativa você nos deu bons exemplos dessa sua luta, das suas dificuldades que eu sei que passou como índio, como morador de manga no norte de Minas, como descendente de índio, que terá muito que resistir. Ontem, não sei se você viu, mas o Bozo estava ameaçando agora os índios lá no norte do Brasil de desqualificar suas reservas indígenas. Então, as suas raízes terão que ser defendidas também por você no Congresso Nacional. Parabéns por todo o seu trabalho, Paulo Guedes. Obrigado, deputado Rogério Correia. E, com certeza, nós estaremos juntos, novamente, vamos sair juntos aqui da Assembleia e vamos juntos enfrentar novos desafios. E um deles, Rogério, já será do ano que vem, para fazer a defesa da nossa Constituição e dos nossos trabalhadores. Porque nós estamos sabendo, não é segredo para ninguém, e há muita gente querendo combater e rasgar a nossa Constituição. A nossa missão não será fácil, companheiro. É com muita honra que concedo uma parte à minha querida deputada Celise Laviola. Paulo, eu estou aqui, mas em nome também de toda a nossa bancada do MDB, para dizer da importância que você teve. Eu comecei agora e comecei já tendo um apoio muito grande, um suporte muito grande por sua parte. Sou muito grata a tudo que foi feito, a esse trabalho todo nesses quatro anos. Muito grata e reconheço muito o seu valor. Como que você cresceu, como que você subiu, como que você vem se mantendo empoderado. Isso é muito importante, Paulo. Tem um valor muito grande para a gente. A sua pessoa tem um significado para mim, você já sabe disso, não precisa de eu ficar falando, você é muito especial para mim. Então, eu quero dizer que nós vamos sentir muito a sua falta, mas temos certeza que vamos poder contar com você lá na Câmara dos Deputados. Nós vamos poder contar, todo o nosso Estado vai poder contar e o retorno vai ser muito produtivo. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada por tudo, em meu nome e em nome da minha bancada. Eu que agradeço, deputado, a felicidade de poder conviver com você aqui nessa casa, uma deputada aguerrida, que sabe como ninguém defender a sua região e quero aqui também colocar o nosso mandato à sua disposição para juntos somarmos forças em defesa dos municípios mais carentes do nosso Estado. Conte sempre comigo. Estou indo para Brasília, mas o coração vai ficar aqui com muita vontade de a gente continuar a luta e eu tenho certeza de uma oportunidade de conhecer, de visitar a sua cidade, de visitar a sua base e de ver de perto o belíssimo trabalho que você faz na região do leste de Minas Gerais. Então, parabéns também para você e muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra o deputado Cáudio do Mundo Novo. Só finalizando aqui, Sr. Presidente, minha... Com a palavra o deputado Cáudio do Mundo Novo e pode ceder a parte à V. Exª. Está joia. Por isso eu quero aqui, então, já finalizando a minha fala, dizer a todos da alegria de poder ter convivido com vocês aqui nesses últimos 12 anos. Agora o desafio, presidente, é ainda maior e a luta será diária em defesa das nossas Minas Gerais, pelos direitos do povo brasileiro e pela defesa da democracia por um Brasil com certeza feliz de novo. que Deus me dê fôlego para fazer um mandato verdadeiramente para todos os mineiros. Obrigado a todos e estamos prontos para essa nova missão. Muito obrigado, V. Exª. com a palavra deputado Calde do Mundo Novo que terá 10 minutos para o seu pronunciamento. Muito bem, Paulo Guedes, parabéns. que Deus abençoe o seu mandato lá como federal e lute por nós lá por Minas, faça um bom trabalho como você sempre desenvolveu, como estadual e creio que Deus vai te abençoar. Quero cumprimentar a todos da TV Assembleia, aproveitar para agradecê-los também nesse momento especial aqui que eu subo nessa tribuna. quero somente agradecer primeiro a Deus que tem me abençoado e abençoado ricamente nesses três meses e meio que estou aqui nessa casa, casa do povo. Quero cumprimentar a todos que estão aí nas galerias, aos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, o meu respeito por vocês, é um absurdo o que está acontecendo aqui nessa casa. Há duas semanas para votar um projeto, infelizmente, não será votado hoje, infelizmente. É um absurdo o que estão fazendo com vocês. No primeiro turno dessa votação, eu estava com vocês, pensando em vocês, acreditando nos projetos, no trabalho de vocês, em toda a classe dos prefeitos. Fui, inclusive, retalhado pelo segmento meu, pelos meus segmentos, embora, na minha votação, na minha eleição, não tive um prefeito me apoiando, mas estive com vocês. E agora, novamente, continuo com vocês, dizendo não ao fundo, não. E quero dizer a vocês que contem comigo, porque acho um absurdo o que está acontecendo aqui nessa casa. quero cumprimentar aqui o presidente Adalclévia, deputado Adalclévia, e agradecê-lo porque me recebeu também no seu gabinete, logo nos primeiros dias aqui da minha presença aqui nessa casa. E agradeço muito a ele, muito gentil comigo, se colocar à disposição, ao diretor dessa casa aqui, o Cristiano, e todos os funcionários, a pessoa do Cristiano, eu agradeço a cada funcionário aqui dessa casa, que todos, com muita tranquilidade, posso dizer, desde o faxineiro aqui até o alto escalão, todos me trataram muito bem. Então, eu quero agradecer. É Deus que nos faz ter um coração assim. Me lembra aqui, presidente, Dalmo Ribeiro, Silva, esse amigo querido, também quero agradecer a você, viu? Me acolheu muito bem aqui nessa casa, sempre nos bastidores aqui, me ajudando, me promovendo, várias vezes me convidou para presidir a sessão junto com o senhor, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida, e tem muitos amigos no sul de Minas, que é eleitor seu, fala muito bem de você e briga por você, viu? Conheço muitos que brigam por você, que lutam lá para que você tenha bons votos e sejam os mais votados no sul de Minas, isso é muito importante. E tomara que Deus te abençoe, te dê saúde, presidente Dalmo, que não só você como seu filho, Felipe, possam vir, vir com muita força a ajudar, a levantar esse Estado, a abençoar esse nosso Estado com o trabalho de vocês, viu, presidente? e continuando aqui a agradecer, eu quero lembrar daquela passagem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, em que dez leprosos se unem para chamar a atenção de Jesus e eles então conseguem esse feito, eles fazem uma estratégia para alcançar o ouvido de Jesus, e o que acontece? Jesus ouve o clamor, o grito daqueles leprosos e abençoa os dez leprosos para que eles vá até os sacerdotes se apresentarem porque era cultura do judeu e indo até os sacerdotes, eles percebiam a cura, eles percebiam que algo estava mudando na vida deles, ali fisicamente e um percebendo volta correndo para agradecer a Jesus. Dos dez que foram curados, um voltou para agradecer. Talvez a gente pode pensar, a cada dez bênçãos que Deus nos dá, talvez a gente agradece por uma. Então, eu sou aquele leproso que reconheceu o amor de Deus, reconheceu a mão de Deus sobre ele e está agradecendo. E agradecer não é tão fácil, agradecer não é para qualquer um, os arrogantes não conseguem fazer isso, os que têm um coração voltado para o material, muitas vezes não conseguem fazer isso. Então, nós que estamos a serviço, nós fomos chamados a servir, a servir o povo, a servir ao Estado, então, nosso coração tem que estar voltado também para muitas vezes agradecer os nossos eleitores. No meu caso, por exemplo, foram 30 mil pessoas que votaram em mim em 2014 para eu estar aqui hoje. E mais 30 mil votaram em mim para 2019, o qual eu estou na primeira suplência. Mas, mesmo assim, eu agradeço a Deus, agradeço a cada pessoa também que confiou o seu voto a mim e nós que já fazemos um trabalho social lindo, que é de recuperação de vidas, de famílias, juntamente com o deputado federal Eros Biondini, que é meu pai, meu pai na fé. Nós temos hoje a comunidade Mundo Novo, há 14 anos, que essa comunidade trabalha para a recuperação de dependentes químicos e alcoólicos. E, dentro desse trabalho, eu pude experimentar aqui, nesses três meses e meio que tenho de mandato, já pude, deputada Celise, eu já pude rodar aqui quase 100 municípios visitando comunidades terapêuticas, visitando hospitais filantrópicos, visitando casas caritativas, reunindo com lideranças para agradecer, lideranças para dar um respaldo do mandato, visitando cada pessoa que entendeu o nosso projeto, então eu tive a graça de Deus nesse tempo aí de correr muito, de trabalhar muito, mas nunca faltei um dia aqui de trabalho aqui dentro dessa casa, sempre bati meu pontinho, um prazer para mim chegar aqui e bater meu ponto aqui nessa casa, porque eu tenho respeito com o público que confia em mim e confia em nós inclusive como deputados e deputadas, confiam em nós que nós estamos fazendo um trabalho bonito e infelizmente eu percebi que nessas duas semanas como que funciona a briguinha política, infelizmente, por causa de briguinha política nós não estamos fazendo aqui o nosso trabalho, e aí os deputados chegam aqui depois vão para casa e amanhã o nome está nos jornais falando aí eles colocam como se fossem todos os deputados infelizmente e nesse trabalho aí desses dois meses e meio que estou aqui na FICU até janeiro para cumprir o mandato nesses dois meses que estou aqui pude entender que quando se dispõe a fazer uma política de realmente ao trabalho ao outro a ajuda mútua ao outro ao serviço de verdade eu pude entender que se nós quisermos nós conseguimos se nós quisermos realmente fazer um bom trabalho nós podemos fazer olha as emendas que foram passadas para nós agora há um mês atrás para que nós pudéssemos ajudar os municípios quantas pessoas não foram beneficiadas no meu caso por exemplo nos hospitais filantrópicos inclusive aqui de Belo Horizonte e de outros municípios que eu pude ajudar santas casas que eu pude atender estou muito feliz tantas pessoas que me pediram ajuda em asilos em comunidades terapêuticas agora há pouco estava do ladinho lá deputado Dalmo da sua terra da sua casa estava em Andradas lá na comunidade caverna do Lão lá eles construíram agora uma comunidade de ala feminina eles tem a ala masculina agora a ala feminina e eu queria tanto vê-lo lá só que você estava com compromisso não pôde estar conosco lá mas foi lindo porque você vê a vitória de uma comunidade terapêutica que cuida muito para que as pessoas tenham vida e vida em abundância né eu quero finalizando aqui presidente eu só queria agradecer a Deus por esse momento agradecer a Deus esse período que passei por aqui e se Deus quiser ele ele que é o dono de tudo ele que sabe tudo quem sabe eu possa permanecer aqui mais quatro anos quem sabe até então estou na mão de Deus e claro quero também aqui parabenizar o nosso governador Romeu Zema ontem eu liguei para ele me coloquei à disposição dele e disse que tenho muita vontade de ajudar a construir Minas Gerais a reconstruir Minas Gerais espero que ele possa ter o coração sensível e quem sabe me chama para trabalhar junto com ele para poder construir melhor ainda mais Minas Gerais eu quero agradecer também não esquecendo aqui de toda aos meus todos os meus assessores quero agradecer do fundo do coração cada um deles que participam que ajudaram que estão aí se dedicando para que nesses três meses e meio eu faça um bom trabalho eu faça um trabalho realmente de dar gosto na boca de dizer puxa vida eu trabalhei com aquele cara lá três meses e meio mas foi três meses e meio intenso de ajuda mútua às pessoas que mais precisam eu cedo uma parte aí ao meu querido amigo deputado querido lá do de Araxá triângulo mineiro triângulo mineiro isso mesmo meu querido Bosco já está encerrado o tempo deputado Bosco eu preciso mudar de fase aqui queria pedir a vossa excelência se possível são 15h32 aí eu poderia conceder a vossa excelência pela ordem eu sei o que é o presidente para o Bosco o que é o presidente nós compreendemos e aguardamos a mudança da fase muito bem obrigado então eu agradeço o presidente Dalmo muito obrigado por esse momento e que Deus possa nos abençoar aí terminar esse mandato com tranquilidade um feliz natal um feliz ano novo a cada um de vocês que acompanham obrigado muito obrigado vossa excelência parabéns pelo trabalho esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem do deputado Felipe Atier senhor presidente senhores deputados aqui o andar na hora nós estamos chegando ao fim de mais um ano e mais uma legislatura eu não poderia deixar de agradecer a mesa diretora dos trabalhos a vossa excelência ao presidente Adal Clever aos companheiros e colegas que estão aqui realmente pela convivência pelo trabalho que realizamos nesses quatro anos pedir desculpa por algum excesso ou cometimento o assodamento nas votações ou nos processos e nas discussões dizer a todos que nossa intenção sempre foi de acertar e de fazer o melhor pelo estado de Minas Gerais para o Bernardo pelo Triângulo Mineiro pelo Alto Paranaíba por todos aqueles que estão hoje no nosso Brasil como homem público já se somam 25 anos de vida pública nós estamos na primeira suplência para deputado federal não obtivemos êxito mas estamos com o nosso trabalho em dia aqui na Assembleia eu quero agradecer aos porteiros aos seguranças aos funcionários das consultorias que me ajudaram e me auxiliaram de todas as consultorias da mesa diretora da secretaria da casa quero agradecer aos meus assessores aqui em Belo Horizonte no meu gabinete os meus assessores de Uberlândia também dizer a eles que nós fizemos o melhor que podíamos em benefício do povo de Minas Gerais e dizer que deixamos a casa Presidente Dal no momento desse não só de agradecimento de desejar um Feliz Natal um próspero ano novo a todos aos prefeitos que estão aqui mas muito preocupados com o que estamos vendo e assim um pouco frustrado porque nós avisamos isso desde 2015 por sermos economistas por sermos um administrador uma pessoa especializada na área financeira e orçamentária no serviço público com cinco mandatos vereador da Câmara de Uberlândia secretário municipal deputado estadual aqui nessa casa membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária nós estamos vendo o que está acontecendo em Minas Gerais e não poderíamos deixar de registrar o que está acontecendo Minas Gerais hoje gente tem uma dívida pública com a União e com credores externos seja o BIRD o Banco Mundial ou dívida em dólar com o Banco do Brasil com a União ela é de 98 bilhões de reais agora em outubro o restante por 118 bilhões que é a dívida total pouco mais de 20 bilhões são dívida de reais isso são dívida externa então 98 bilhões de dívida interna e em torno de 20 bilhões de dívida externa 118 bilhões é o que devem os mineiros de dívida fundada em Minas Gerais nós estamos vendo uma situação muito difícil prefeito Rui Ramos que está aqui vendo nós vimos o governador de Minas Gerais o ano passado em dezembro essa casa um ano atrás aprovou uma negociação de mãe para filho com o governo federal o Temer foi uma mãe para Minas Gerais fez uma lei que é essa aqui lei complementar 159 de 19 de maio de 2017 essa lei aumentou o perfil aumentou o prazo de pagamento da dívida interna com a União de 98 bilhões em 20 anos reduziu seis meses de isenção de pagamento para o Pimentel o Pimentel ficou seis meses sem pagar a dívida com a União teve descontos depois foi voltando a cada mês 10% foi um negócio muito bom nós tínhamos que ter contrapartida para essa lei especial para Minas que era não aumentar a despesa corrente em 4% esse ano ela vai aumentar em 10% não cumprimos o que está assinado o que está pactuado o que está colocado com o governo federal que foi votado nessa Câmara nessa Assembleia e sancionado pela Presidente e o orçamento que está aqui para votar também não cumpre aumenta a despesa corrente em 12% e esse acordo ele teria que ser cumprido em 2018 e o ano que vem em 2019 e se nós não cumprimos esse acordo da renegociação da dívida com a União teremos multa de 6 a 10 bilhões pago automaticamente de uma vez pelo futuro governador Romeu Zema essa lei ela é depois da lei do Rio de Janeiro a lei do Rio de Janeiro é a lei complementar 15 156 de 28 de dezembro de 2016 a lei que renegociou a dívida de Minas é de 2017 essa lei para o Rio de Janeiro foi feito um programa de recuperação fiscal para os estados que o Rio de Janeiro acionou ela e aderiu o atual secretário do Zema o Gustavo Leite Barbosa lá de Uberaba ele é de Uberaba e era o secretário de Fazenda do Pesão está querendo aderir essa lei só que nós não não demos conta de cumprir a mamão com açúcar que é a lei complementar que o Temer fez para nós em 2017 como é que nós vamos aderir a uma lei que é um quiabo com pimenta pura que é a lei de 2016 que deu o programa de recuperação fiscal do Rio de Janeiro que é muito exige muito mais do que só não crescer as despesas correntes em 4% e eu vou dizer outra coisa aqui senhor presidente me preocupa os outros entes além do poder executivo não querem colaborar com o ajuste fiscal o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Rui que não dá nenhuma liminar para vocês porque o Pimentel está roubando o dinheiro das prefeituras para pagar as suas contas rouba o que está na Constituição Federal sagrado e consagrado que é 25% do ICMS que deve ser repassado aos municípios rouba o dinheiro do IPVA rouba o dinheiro do Fundeb que é carimbado ele está simplesmente pondo fogo na Constituição da República sobre os aplausos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que é sócio do Estado mas o Tribunal está aqui senhor presidente o Tribunal o Tribunal é um 200 como Ministério Público como essa casa estão aqui para o ano que vem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um aumento de despesa de 29.13 está crescendo o seu orçamento de um ano para o outro em 29.13 e fala assim por cento eu tenho dinheiro das taxas e dos cartórios ora o caixa é um só o Estado o ajuste fiscal não pode ser só sobre o Poder Executivo é impossível de fazê-lo o Ministério Público está aqui aumentando a despesa de pessoal em 9.73 e o seu orçamento de um ano para outro de 2.193.000 para 2.328 o que dá 6.18 a Assembleia está crescendo o seu orçamento em 3% mas não é 29% igual ao Tribunal de Justiça eu acho que o Tribunal de Justiça não entendeu aonde está Minas Gerais eu vou explicar Minas Gerais hoje tem 118 bilhões de dívida fundada com a União Externa tem 35 bilhões de reais debaixo do tapete do Palácio que é de 30 a 35 bilhões que é o que o senhor Pimentel gastou e não pagou em 2015 em 2016 em 2017 em 2018 desde um acerto de apositudoria de um funcionário que já aposentou em 2015 e não recebeu 120 mil reais de acerto que tem que receber até o dinheiro que roubou dos prefeitos até o dinheiro que não repassou da saúde até o depósito judicial que o Tribunal de Justiça avisado por mim aqui 500 vezes entregou 5 bilhões de reais para o Elvesio e para o próprio Zé Afonso pagar conta em 2015 e continuar a pedalar essa bola de neve atômica 5 bilhões pegaram dinheiro de terceiros autorizados pela Justiça para o governador tampar o rombo de 2015 e continuar com a bicicleta pedalando companheiro de Dilma Dilma é e aí e agora agora tem 35 bilhões para o Zé apagar de baixo do tapete sabe quanto os senhores vão receber seu prefeito o dinheiro que ele surpiou de vocês nunca esse dinheiro não vai ser pago é mais fácil dar cegrama aqui nesse tapete vermelho da Assembleia do que o Zema pagar um centavo que o Pimentel vai surpiar do ICMS do Fundeb e do dinheiro que surpiou de vocês é impossível ele pagar com 35 bilhões de bar do tapete de conta e com um déficit o ano que vem de 1º a 31 de janeiro de dezembro de 14 bilhões de reais no mínimo isso todo dia o dia que o Zema chegar no centro administrativo e apagar a luz dá 14 bilhões dividido por 365 são 38 bilhões por dia 38 milhões de reais por dia e 14 bilhões em 365 dias 38 bilhões de reais todo dia de segunda a domingo quando apaga-se a luz em Minas Gerais ou o sol se põe o governo gasta 38 bilhões a mais que arrecada e tem um rombo futuro que vai acontecer no exercício orçamentário do ano que vem de no mínimo 14 bilhões de reais e esse rombo é na despesa com o pessoal não é com carguinho de confiança não é na despesa com os efetivos com a massa de salários da educação da polícia não tem como cortar não tem como fechar escola não tem como fechar batalhão de polícia a situação é grave e aí o senhor Gustavo que é o Fucuro secretário de fazenda eu o adverto aqui formalmente Minas Gerais não é o Rio de Janeiro no primeiro ano do senhor pesão o Rio de Janeiro teve 8 bilhões a mais de receita que é Minas Gerais me lembro disso em 2015 estava quebrado só que Minas Gerais tem 853 cidades e o Rio de Janeiro tem 91 só que Minas Gerais tem 22 milhões de pessoas e o Rio tem 14 o Rio é uma cidade a capital Minas são muitas regiões diferentes grandes do tamanho da França e não do tamanho da Bélgica então cuidado ao querer adotar uma lei achar que vai resolver o problema do Zema adotando a lei complementar 100 a lei complementar número 156 de 28 de dezembro de 2016 não deu conta de fazer o acordo com a união da dívida e cumprir o que votou nessa casa a lei complementar 159 de 19 de maio de 2017 um ano quase depois no ano seguinte depois que fez a do Rio de Janeiro uma lei muito mais suave muito mais amiga muito mais boa para Minas Gerais não cumpriu nada vai ter que pagar de 6 a 10 bilhões de uma vez só o Tesouro Nacional porque não cumpriu um item do acordo que celebrou com a União Fernando Pimentel nem no orçamento que deixa para Zema e nem no ano de 2018 e querem arrumar o Estado com 35 bilhões de bar do tapete devendo para a União e para os credores externos de 118 e com rumbo de 1º a 31 de dezembro de 2019 de 14 bilhões de reais esse é o governo que habitou aqui por 4 anos e que eu cansei de escachar de cobrar do fanfarrão do Elvestre de cobrar do irresponsável e do cabeça fria do Zé Afonso de cobrar do empurra com a barriga do barrigu do Pimentel me desculpe a expressão esse pessoal não tem vergonha na cara são politiqueiros são sem vergonha e essa casa aqui foi conivente aprovando os projetos de leidor a troca de verba para os senhores prefeitos que estão aí muitos mamaram aí o mandato todo e agora estão reclamando é senhores prefeitos gostavam da verbinha então vamos parar de hipocrisia eu realmente gosto das coisas sérias corretas tive uma postura aqui no dia 1º de fevereiro de 2015 sai no dia de hoje com a mesma postura sem mamar nas tetas sem mentir sem lubridiar e sem pensar em reeleição mas pensando na verdade no trabalho no compromisso e em servir a todos os mineiros e em servir a minha cidade então eu agradeço sim a compreensão e a colaboração de todos mas vejo este governo que se avizinha perdido com ideias que não vão a lugar nenhum e acima de tudo com dificuldades enormes de conseguir fazer o grande ajuste que Minas Gerais precisa ser feito e esse fundo farsante essa ideia mirabolante petista é o povo mais criativo do mundo inventa tudo quanto é trampique fiscal tudo quanto é confusão de contabilidade eles não conhecem o princípio dos usos e fontes a contabilidade deles um mais um é 10 e é por isso que o Brasil está no fundo do poço no governo federal e no governo estadual eu combati isso com bom combate aqui na tribuna com os números com as provas e avisei tudo que iria acontecer em 2015 não serviu para nada falei as paredes falei ao vento mas falei para ficar escrito na história e nos anais da verdade e da razão tenho fé e tenho dito muito obrigado senhor presidente e de plano não havendo coro peço o encerramento da sessão retirando presidente eu tinha combinado com o sargento Rodrigo de pedir o encerramento mas eu vou em detrimento de vossa excelência pedir para que continue desde que não se vote nada aqui e não se faça nada já que nós da oposição estamos aqui nesse momento já no avançar das horas 16 horas precisando encerrar de plano já que não há cor nenhum aqui na casa perfeitamente pela ordem do deputado Bosco senhor presidente de forma rápida e breve eu quero aproveitar que já estamos caminhando para o final desta reunião fazer aqui um registro e um agradecimento a esses bravos e guerreiros prefeitos que não mediram esforços para poder estar aqui presentes não só no dia de hoje mas durante todos os dias da semana passada estiveram aqui prefeitos e prefeitas lotando as galerias desta casa na tentativa de sensibilizar e demonstrar aos deputados desta casa das dificuldades e da grande preocupação deles cada um com seus municípios e eu falei isso aqui e volto a repetir presidente nós sabemos que o estado e o governo federal são entes são entes virtuais porque o que acontece de fato são nos municípios são nos municípios que as pessoas moram adoecem e precisam de assistência à saúde precisa de médicos de hospitais de PSF são nos municípios que as pessoas vivem e precisam de educação e para isso preciso de contar com a prefeitura não só com a infraestrutura mas com a manutenção de pessoal mas ainda acima de tudo com o transporte escolar até ajudando de muito governo do estado ao transportar os alunos que são da rede estadual principalmente na zona rural são nos municípios que as pessoas mais carentes necessitam de um apoio diferenciado das prefeituras e dos prefeitos então portanto caro presidente Dalmo Ribeiro senhores deputados e deputadas nós não poderíamos deixar de ao encerrar aqui esta reunião de fazer uma saudação e o faço através aqui dos meus amigos parceiros prefeito Edinho da nossa querida cidade João Pinheiro sempre presente desde o primeiro momento desse movimento da M&M saudar também com muito orgulho com muita honra o prefeito da querida cidade de Guadamor Edgar um grande guerreiro também não só pelas causas de Guadamor mas pelas causas que envolvem todas as prefeituras e todos os prefeitos de forma especial do noroeste de Minas e saudar também de forma especial prefeito Rui Ramos vice-presidente da M&M que também é um bravo e guerreiro prefeito e que tem trabalhado e muito para ajudar sobretudo os prefeitos dos municípios das cidades menores e com foco especial para o Vale de Quetionha Mucuri Norte de Minas que nós sabemos que são prefeituras que enfrentam uma crise da pior das prefeituras do Noroeste do Alto Raneiro do Triâmbio Mineiro do Centro-Oeste porque são prefeituras que recebem um valor muito aquém com relação à questão do ICMS e nós tivemos a presença em massa desses prefeitos onde os prefeitos das outras regiões que aqui estão abraçaram essas causas também dos parceiros e prefeitos do Vale de Quetionha Vale do Mucuri e região norte então quero aqui fazer a saudação aos senhores prefeitos dizer que nós temos total respeito e admiração porque nós sabemos que administrar município sem recurso financeiro não é uma tarefa fácil e sabemos também que os servidores que compõem as prefeituras que lá estão trabalhando na educação na saúde na segurança em todas as áreas quando chegaram o final do mês não receberam seus salários não receberam 10 terceiro não vão entender num primeiro momento que a culpa que seja do Estado ou da União eles vão obviamente cobrar dos senhores prefeitos vão cobrar das administrações então nós sabemos nós que vivemos no interior sabemos disso eu que sou lá da querida cidade de Araxá eu sei disso porque os servidores da prefeitura eles têm contato é com o prefeito eles têm contato é com os vereadores com os secretários muitas das vezes com o deputado estadual da sua região mas nem sempre com o governador do Estado nem sempre com os secretários de Estado nem sempre com o presidente com os senadores com os deputados federais então quem é encontrado quem é cobrado de fato são os senhores prefeitos e me preocupo muito caro presidente Dalmo Ribeiro porque 2020 está chegando nós vamos ter em 2020 as eleições municipais e me preocupa muito mas não termos realmente homens de fibras com coragem para poder se colocar os seus nomes a apreciação dos seus eleitores nos municípios para estar enfrentando esse grande desafio que é de administrar as prefeituras municipais então nós queremos aqui deixar aqui o nosso registro e nos colocar à disposição nós manifestamos aqui na votação do primeiro turno do projeto de lei do fundo de uma forma muito solidária aos prefeitos votamos não e estávamos aqui pronto desde o dia de ontem para sacramentarmos o segundo turno mantendo a nossa posição votando contra a questão do fundo não porque nós somos contra ao governador Pimentel mas sim porque nós não queremos que os prefeitos entrem para um ano novo de 2019 com essa incerteza sobretudo dependendo de renegociações de dívidas do governo do estado com relação à união então nós estamos aí firmes que independente de projeto fundo vocês tenham certeza absoluta que a grande maioria dos deputados dessa casa estarão sempre aliados às causas dos municípios porque é lá que realmente as pessoas vivem e é lá que elas vão continuar vivendo e é lá que nós temos que dar as melhores condições para elas e quero aqui caro presidente Talmo já encerrando nós teremos outras outras reuniões até janeiro mas saudar os deputados aqueles que estão deixando aqui a casa uns para irem para Brasília para o Congresso Nacional outros que não conseguiram a sua reeleição deixar aqui o nosso registro de amizade e de gratidão e por fim caro presidente Talmo mandar um afetuoso abraço um abraço carinhoso caloroso a todos os meus conterrâneos da minha querida cidade de Araxá que amanhã no dia 19 de dezembro completará 153 anos de emancipação política teremos uma grande festa que será realizada pela Câmara Municipal como já é uma festa tradicional desde a época do ex-vereador que aqui está onde são agraciados lá nove cidadãos araxaenses com os títulos de cidadania outros receberão também a medalha a Dom José Gaspar uma festa memorável uma festa maravilhosa que nós não participaremos no dia de amanhã porque estaremos aqui em nome de Araxá e da região juntamente com os demais companheiros recebendo o diploma da justiça eleitoral para continuarmos aqui o nosso trabalho como deputado estadual mas fica aqui o nosso beijo e o nosso abraço fraterno a minha querida e amigos e amigas araxaenses que lutaram e batalharam e fizeram com que eu pudesse estar aqui com muita honra com muito orgulho representando não só Araxá mas toda a região era o que eu tinha para o presidente muito obrigado muito bem muito obrigado vossa excelência pela ordem do deputado Rogério Correia presidente meu assunto é breve mas como eu escutei aqui todas as intervenções não poderia deixar de fazer um comentário especialmente sobre as falas do Felipe Etie e agora do deputado Bosco com todo respeito sinceramente falar que o governador Fernando Pimentel quebrou Minas Gerais vamos fazer uma retrospectiva Minas tem um problema sério de arrecadação que veio quando abriu-se mão da lei Candir abriu-se mão de arrecadar impostos isso acarretou um prejuízo a Minas e aos municípios mineiros de hoje em torno de 135 bilhões de reais por quê? na época Fernando Henrique junto com Azeredo fizeram um acordo e aprovaram no Congresso Nacional uma lei onde as grandes empresas exportadoras não pagam ICMS para os estados portanto Minas foi um dos que mais perdeu junto com isso perderam os municípios que agora enfrentam uma situação ainda mais difícil com a arrecadação baixa de ICMS essa foi a origem da baixa arrecadação por que que não estourou antes? ora sinceramente a dívida renegociada pelo Azeredo na época também com o presidente Fernando Henrique coisa de pai para filho de tucano para tucano foi tão absurda que os juros eram tão elevados que por mais que se pague essa dívida não abaixe e Minas deve à União 100 bilhões de reais isso não tem nada a ver com o Pimentel ou com o governo do PT eu quero citar uma outra coisa eu estou aqui há muitos anos quanto o Pimentel pediu de empréstimo uns quatro anos de governo dele para dizer que o Pimentel quebrou Minas Gerais foi irresponsável com as finanças públicas nenhum o Pimentel não pegou um centavo de empréstimo em compensação os deputados que aqui vem falar agora disso há um que se lembrar que todo ano do governo Aécio e Anastasia tinham empréstimo aprovado na Assembleia Legislativa e nós avisávamos isso vai estourar isso vai acabar isso tem fundo uma hora Minas vai se danar com a crise econômica sem arrecadação e o Estado completamente endividado o Pimentel pegou o Estado desta forma é fácil um prefeito saber disso porque ele também pegou os municípios dele na mesma situação ou não é verdade isso é absoluta verdade pessoal então não vamos aqui no final da legislatura fazer demagogia a coisa já era tão feia que o Anastasia por exemplo não gosto de usar os termos que alguns usam aqui não mas o Anastasia usou até do dinheiro da previdência dos servidores públicos 3,8 bilhões sacou de lá para cobrir rombos do governo do Anastasia lembra-se disso como é que eu ia chamar isso aqui se fosse desrespeitoso como alguns deputados são eu não sou desrespeitoso com o governador do Anastasia porque ele tinha as razões dele embora embora evidentemente eu não concordasse como ele agiu mas eu não posso chegar aqui e dizer Anastasia roubou essa é a palavra 3,8 bilhões bilhões do servidor gastou como fazem agora irresponsavelmente então a verdade é que deputado chega no fim da legislatura alguns estão não ganharam a eleição estão meio chateados xinga todo mundo a culpa do governador penou a eleição não é bem assim sejamos sinceros nas coisas esse problema do rombo do estado quando o Pimentel entrou o orçamento já era o orçamento aprovado por unanimidade nessa casa de 7 bilhões de rombo lembram-se disso todos os deputados votaram o orçamento com um déficit de 7 bilhões o Pimentel não pegou um centavo de empréstimo reajuste para servidor apenas aquilo que foi para a polícia militar que aliás o coronel Gedi está aqui lembra disso o Anastasia aprovou no final do governo e praticamente o Pimentel pagou todo o reajuste aprovado pelo Anastasia o governo Anastasia quem pagou foi o Pimentel e as professoras que eram tão mal pagas que não era possível que não se realizasse com as professoras o piso salarial aliás aproveito aqui para dizer que o governador Fernando Pimentel amanhã vai anunciar sobre 10º tomara que os nossos policiais as professoras tenham uma notícia de recebimento do que for possível desse 10º que acho sinceramente que o governador tem que dar conta primeiro dos seus servidores então que esse anúncio do 10º amanhã leve em consideração os seus servidores que são aqueles que prestaram o serviço durante o governo Pimentel especialmente as professoras policiais militares com os quais eles tem que estar preocupados para que continuem a funcionar também os equipamentos do Estado isso não significa que não se reconheça os diversos problemas que estão colocados eu vou terminando inclusive com as prefeituras os prefeitos tem razão e eu disse isso aqui toda vez eu tentei dizer mas ontem ao invés dos prefeitos o que tinha aqui era elementos do partido novo para pedir fora PT e não para discutir a questão sinceramente como ela deveria ser é claro que os prefeitos tem razão visita o prefeito o coitado está lá sem dinheiro precisando pagar as professoras municipais não tem dinheiro e ele está lá apertado eu preciso disso tentou-se uma forma criativa que é arrumar um fundo porque não tem o dinheiro agora não adianta dizer se o Pimentel tivesse o dinheiro ele pagava as professoras os policiais militares os prefeitos então cria-se um fundo para garantir que o próximo governo entrando dinheiro pague os prefeitos bem não toparam não tem mais discussão o projeto não está na pauta não vai ser votado porque é assim que a assembleia quer e os prefeitos querem agora eu quero ver o Zema conversar com os prefeitos e garantir aos prefeitos que vai pagar esse atrasado que o Pimentel não conseguiu pagar os prefeitos vão ficar sem o fundo e sem o dinheiro porque o que o Zema está dizendo é o seguinte não pago não tem dinheiro é corte 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 não é esse o discurso dele cortar tudo é isso que ele está falando vou eu fazer igual o Bolsonaro vou cortar tudo quando os prefeitos forem lá ele vai falar não tem dinheiro ah mas o prefeito aí vai chegar dinheiro novo ele não vai dar dinheiro para os prefeitos ele vai colocar o dinheiro para poder tirar o rombo de acordo com o acordo que ele vai fazer com o Bolsonaro nós estamos tentando explicar isso mas tudo bem não adianta você malhar em ferro frio muito menos quando alguns ao invés de fazer um som sério não é o caso dos prefeitos mas aqui na casa muitos preferem fazer demagogia e outros que não se preocuparam nada em não gastar ficavam o tempo inteiro pedindo emenda pedindo isso pedindo aquilo agora que o Pimentel perdeu a eleição também não estão nem aí nem para o cofre do Estado nem para o governo que elegeram uma política é assim mesmo mas em todos os casos é preciso que a gente coloque os pingos dos isso eu estou alertando porque nós agora seremos oposição ao governo Zema o partido dos trabalhadores e nós já começamos a cobrar ele tem que pagar o piso das professoras ano que vem porque ficaram faltando dois reajustes que o Pimentel não conseguiu mas o Pimentel deu três abonos com reajustes mais o Adverb recuperou muita coisa na educação que não fizeram os tucanos e ele precisava de recuperar nomeou 60 mil professores porque precisava nomear porque senão a escola não funciona nós queremos agora que o Zema continue fazendo as nomeações pague o piso das professoras dê mais reajuste aos policiais militares que já estão pedindo e acerte com os prefeitos agora eu quero ver todo mundo vir aqui e ver a base do Zema dizendo que não vai ter absolutamente nada porque não tem dinheiro aí a demagogia vai cair vai desmanchar e muita gente vai perguntar poxa se aquele dinheirinho que está entrando agora que nós estamos conseguindo lá no fundo tivesse garantido pelo menos para pagar o atrasado do Pimentel seria melhor do que nós termos ficado nas mãos do Zema bem avisado está mas eu não vou continuar dando murro em ponto de faca presidente eu acabei me estendendo o assunto que me trouxe eu não vou poder falar que me trazia a tribuna mas é hoje parabenizar o governador Fernando Pimentel e o secretário de educação Willen de Silbert Schneider que fizeram hoje uma resolução número 4052 hoje 14 de dezembro ontem né de 2018 que dispõe sobre a garantia do direito à liberdade de expressão nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais e propõe protocolos relativos a atos contra a liberdade pedagógica e autonomia da prática docente peça a todos os trabalhadores de educação professores e professoras para ter conhecimento desta resolução porque ela impede aqueles atos que pessoas estavam fazendo nas escolas ameaçando professores gravando professores fazendo com que eles fossem intimidados por atos de violência inclusive orientados por este maluco que foi eleito presidente da república que esse bozo chamado Bolsonaro que incentivava ele próprio a perseguição aos professores o Pimentel e o e o secretário da educação estão deixando aqui uma resolução baseada numa lei que nós aprovamos aqui que foi de minha autoria que garante ao professor o direito de dar aula sem ser molestado por pessoas de outra ideologia geralmente conservadora e reacionária que acha que o professor não pode dar aula que tem que ser filmado e ameaçado está aqui a proteção aos professores repito peguem no Minas Gerais de hoje nós vamos divulgar também no mandato é a resolução 4052 de 14 de dezembro de 2018 que foi publicado no Minas Gerais de hoje parabéns ao governador Fernando Pimentel por enfrentar essa ideia fascistóide de que um professor não pode dar opinião na sala de aula de querer voltar aos tempos da ditadura militar quando eu era jovem e estudava Robertão era mais novo mas deve lembrar e o Dalmo também que existia o disciplinário lembra o disciplinário era um agente da ditadura dentro da escola então o disciplinário fiscalizava o aluno não deixava ele fazer política grêmio estudantil fiscalizava o professor olhava se a aluna estava com a saia mais curta se o menino estava com a meia desmanchando estava com a meia diferente mandava embora era o disciplinário era o elemento da ditadura militar para fazer às vezes do regime totalitário e aqui no Brasil inventaram uma tal projeto de lei que não passou que é inconstitucional que chama escola sem partido na verdade é a escola da mordaça contra isso o Pimentel hoje e o secretário de educação fizeram uma resolução protegendo o direito de cátedra dos professores e o direito dos estudantes de também fazerem política dentro da escola com P maiúsculo porque todos nós devemos fazer política um mundo sem política é um mundo guiado pelo mercado pela força do lucro onde se não se divide renda e não se faz justiça social eu tenho muita honra de ser político com P maiúsculo mas reconheço que o político não é apenas aquele que é parlamentar o político é aquele que age em bem da sociedade e assim é que nós devemos enxergar então parabéns ao secretário de educação por nos deixar esse legado a liberdade de cátedra dos professores e a escola sem censura muito obrigado presidente e eu peço a vossa excelência não havendo coro puder continuar a reunião em conformidade com o que está determinando o Robertão vossa excelência e deputado Gustavo muito bem em decorrência da manifestação do deputado Rogério Correia temos aqui a comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 12.024 12.031 12.032 da comissão de segurança pública 12.025 12.030 a 2030 da comissão de direitos humanos publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva das seguintes matérias comissão de água pecuária reunião extraordinária em 13 de dezembro de 2018 em 13 de dezembro de 2018 apareceu de redação final do projeto de lei 5.457 governador de estado que criou fundo especial registral de rigorização fundiária de interesse social em discussão apareceu não há oradores inscritos encerra a discussão em votação apareceu os deputados com a própria maneira como se encontra verificação presidente não havendo quórum para continuidade dos trabalhos a presidência desde já agradece a presença dos senhores prefeitos vereadores vice-prefeitos essa reunião encerra a reunião convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 19 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião